Olá pessoal, mais um Fala Cardão, direto aqui desse encontro super importante entre a indústria de cerâmica e a indústria sul-cocoleira. Assinaram um acordo aqui hoje, muito importante para o setor. E quem está aqui do meu lado é o Luiz Fernando Quilice, que é o diretor de Relações Institucionais da Aspacer, Associação Paulista da Indústria de Cerâmica. Obrigado pela sua presença aqui. Isso, obrigado a você, Cardão. Satisfação receber, receber a todos que acompanham a sua programação. Escuta, um dia importante hoje para o setor. Importantíssimo, porque a gente dá um passo a mais no sentido de promover a descarbonização do setor, que é algo fundamental para a indústria nacional e, sobretudo, para a indústria cerâmica, que quer, de fato, galgar novos espaços, sobretudo no mercado internacional, e aumentar a sua amplitude dentro do mercado interno. Escuta, a gente sabe que São Paulo, me parece, é quase 70% do setor no Brasil. Você representa essa indústria. Como é que, em que pé de igualdade essa indústria trabalha hoje com o resto do mundo? A indústria cerâmica brasileira é uma das mais importantes do mundo. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor mundial de cerâmica, é o terceiro maior consumidor mundial de cerâmica e é o sétimo maior exportador de cerâmica. Então, o Brasil é hoje, e já é há muito tempo, um dos principais players desse segmento. Não há parque industrial no mundo mais qualificado, mais atualizado do que o parque nacional, especialmente o de São Paulo. E, portanto, a indústria é de uma grandeza extraordinária e de uma competência também, da mesma forma, extraordinária. Então, São Paulo representa 64% da produção nacional de revestimentos. Depois, nós temos um outro polo importantíssimo, que é Santa Catarina, e um polo mais pulverizado na região nordeste. Nós temos estados como Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, que tem unidades industriais de produção de cerâmica. Portanto, é uma indústria forte e presente em boa parte do território nacional. E é uma indústria, como você falou, moderna. Eu imagino que ela esteja sempre procurando ser cada vez mais, sempre vanguarda das coisas. O dia de hoje é nessa linha. Exatamente nessa direção foi que, há 23 anos, o setor de revestimentos cerâmicos de São Paulo foi o setor que ancorou o início das operações do gasoduto Brasil-Bolívia. A primeira indústria brasileira a ser utilizado o gás natural vindo da Bolívia foi uma indústria cerâmica do polo de Santa Gertrudes. E a gente sabe que o gás natural é um combustível, é uma fonte de energia da transição dos energéticos de origem fóssil para aqueles renováveis. Então, o setor cerâmico, já há 23 anos atrás, dava um passo nessa direção. E hoje, mais um passo no sentido de promover o desenvolvimento sustentável. Tanto da produção da cerâmica, quanto também das comunidades que estão no entorno das nossas fábricas. Porque a gente sabe que, na medida em que a gente produz com mais eficiência, com mais cuidado ambiental, a gente produz também qualidade de vida para as pessoas. A gente promove desenvolvimento econômico, social e ambiental para o negócio da indústria cerâmica e para as comunidades que estão no nosso entorno. Maravilha! Eu falei ali, brincando com o Miller, eu falei, vocês estão sempre em busca de desafios e desafiando a moçada mais jovem. E aí é o seguinte, mudando sempre as perguntas, né? Os caras aprendem as respostas e mudam as perguntas na hora, né? Exatamente! E tem que ser assim, que cada vez mais o mundo está muito rápido, muito ágil. E a gente está fortemente nessa direção de ter um produto ainda mais sustentável do que ele já é, tornando a indústria cerâmica brasileira, reforçando a sua importância e o seu dinamismo, não só no Brasil, como fora do país. Maravilha! Ô, Luiz Fernando, para não dizer que eu não falei de flores, aqui no Fala Carlão, a gente sempre fala que ninguém é Inácio Diretor. Conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou nesse, como é que você desembarcou nesse setor aqui, pelo que você está falando, não faz pouco tempo. Rapaz, daqui a pouquinho eu acho que eu vou ganhar uma plaquinha de patrimônio imobilizado da Aspa Sec. Eu já estou aqui na associação há 15 anos, sou administrador de empresas, especialista em gestão de negócios, desenvolvimento sustentável. Fui secretário de desenvolvimento econômico da cidade de Rio Claro, aqui ao lado, uma cidade importante da região, e depois vim aqui para Aspa Sec. e estou aqui há 15 anos atuando na área de relações institucionais e há 10 anos olhando muito de perto, acompanhando os movimentos e participando de todas as discussões em âmbito nacional sobre gás natural. Então, o que a gente vê aqui, hoje, no dia de hoje, você está vendo no dia de hoje, quem está nos acompanhando também, é muito resultado de um trabalho de um coletivo muito grande de pessoas, pessoas que fazem, que integram as entidades que representam o setor cerâmico, a Anfacer, a Aspa Ser, o Sindiceram, o Sincer, que é o sindicato patronal nosso aqui, e também, sobretudo, dos empresários, dos ceramistas. Porque a gente faz o trabalho, mas quem chega e diz, olha, vai, siga em frente, pode ir, estamos acompanhando e juntos, é o industrial, é o ceramista. Então, o que está acontecendo isso também representa a visão do industrial ceramista do Brasil. Dentro da linha que eu estava te falando e mudando umas perguntas, eu queria só para encerrar aqui, você ia falar o seguinte, esse desafio é um desafio grande, desafio aí para mudar a matriz energética em 2030 em 50%. Além desse desafio que é gigante, quais são os outros grandes desafios dessa indústria que você enxerga aí pela frente? Olha, nós temos essa questão relativa à energia, que é o que nós estamos tratando aqui, que é fundamental, porque se você pegar o que representa o custo do gás natural, mais o custo da energia elétrica para a indústria cerâmica, nós vamos verificar que 50% de um metro quadrado de cerâmica é custo de energia. Entendi. Então, a gente precisa atuar fortemente nessa área. Ao mesmo tempo, exportação é uma outra parte do trabalho que vem sendo cada vez mais qualificado. Nós temos as questões ligadas à área, digamos assim, também ambiental, mas do ponto de vista da infraestrutura das regiões onde nós estamos sediados, localizados. Então, a questão energia, questão ambiental, tributária e uma forte atuação na área de exportação, digamos assim, são as principais caixinhas de atuação e de trabalho sobre as quais a gente tem se debruçado ao longo do tempo. Maravilha. Luiz Fernando, obrigado pela sua presença. Obrigado você, um abraço a todos e venha nos visitar mais vezes. Com certeza. É isso aí, gente. Luiz Fernando Quilice, o diretor de Relações Institucionais aqui da Associação Paulista de Cerâmicas, falou nesse Fala Carlão. Valeu, gente. Fui. E aí Obrigado.